Todo pai tem aquele jeito de ser um pai, sempre vai cuidar, sempre vai ensinar, mas pai na maioria das vezes vacila, e meu pai não é diferente, meu pai é igual os outros pais, ele tem os seus pontos fortes, mas tem os seus pontos fracos, ele já fez besteira, mas ele já fez muitas coisas boas, ele até hoje faz coisas boas, e nesse momento ele está viajando, e eu queria estar ao lado dele cozinhando franguinha pamegiana, mas como ele não está, estou gravando esse vídeo para você, meu pai, feliz dia dos pais, sempre vou amar você, sempre vou lembrar que você foi para a minha formatura do ensino fundamental 9, sempre vou lembrar que você sempre foi para alguns dos meus aniversários, principalmente do meu e do meu irmão de 16 anos, muito obrigado mesmo, e sempre vou lembrar daqueles momentos divertidos que eu e você, que nós tivemos lá na sua casa, foi extremamente divertido, tudo assim, gosto de cozinhar junto com você, gosto de passear junto com você, mesmo que a gente não passeia tanto, igual indo para um outro estado, ou talvez indo para a praia, ficar um pouco do lado de você, me acalma, e eu só estou do seu lado, porque você é meu pai, vou ir para a sua casa, passear até domingo, vez em quando, porque você é meu pai, e isso que importa, sempre eu vou amar você, sempre eu vou, sempre eu vou ligar para você, sempre eu vou responder as suas mensagens, e futuramente eu quero cuidar de você, eu queria dar mais para você, mas, não posso, a única coisa que eu posso é fazer, é enviar um vídeo com esse, para você, e todos vocês aí que estão me assistindo, respeitam seus pais, respeitam sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, todos que sempre vão te ajudar, todos que sempre vão ajudar vocês, a conseguir ter um futuro melhor, dando bons exemplos, dando sempre bons conselhos, sempre estão, sempre estarão naqueles momentos difíceis, nunca esqueçam que você tem um pai, que fica, mesmo longe, que mesmo que ele fala que não é o seu pai biológico, nunca pode odiar o seu pai, quando ele fala algo assim, porque o pai de verdade, é aquele que cria, é aquele que ama, é aquele que pelo, mesmo não ensinando tudo que ele queria ensinar, ele já ensinou, meu pai já ensinou algumas coisas que foram fundamentais, então, feliz dia dos pais, meu pai, meu amigão, meu melhor amigo, meu paizão, o meu camarada, espero que você fique com segurança, segurança da paz de Deus, com a proteção de Deus, aí da sua viagem, espero que a gente viaja juntos um dia, te amo pai, Deus abençoe, eu sou MT Gamer, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.